Oi gente, sejam bem-vindos à cozinha de Angela e Fernandinho. E hoje nós estamos aqui no clima de Natal, espírito natalino, em plan relax. Estamos fazendo uma paella valenciana e uma paella valenciana. Aqui já temos as verduras, temos também aqui o frango com a carne de porco frita. Aí jogamos tudo juntinhos. Então, é um dos meus pratos favoritos aqui na Espanha. Esse também, hein? Esse. Olha só essa mistura, gente, é de comer rezando. E nós temos essa receita no nosso canal, tá? A paella valenciana. O esposinho é o autor desse prato. Ele gosta muito de fazer esse prato. A gente tem oliva aqui, cheiro, hein? Azeite de ouro? A gente tem que freir todo isso, o sofrito este, a carne tem que freírse com a aceite de oliva, hein? A carne é dorada, para depois adicionar as verduras que previamente já estão feitas na paella. Aí tem habas... A carne está fazendo um bom tempo com um pouco de azeite e, ao final, echando um pouco de água, para que se ablande. E, bom, aí está. Ai, que riquinho. Agora, echamos o arrozinho, venga. O arrozinho. É, Fernandinho? Aqui? Ah, gente, vocês não têm ideia de como é que se ablande. Echamos aqui o arrozinho, mais ou menos, bem distribuído por toda a paellera, hein? Já tenho a medida do água também, cheiro, hein? O paellero este o vende, vamos a ensenar a caja. Para ir a valenciana. Para ir a valenciana. Claro. Vamos a ensenar a caja. Para ir a valenciana. Metendo aqui tudo. Isto o vende concretamente no pan de azúcar, não? Sim. Já. Hemos visto. E, agora, damos um pouco, voltas, vamos apagar isto. Bem, já hemos echado o água, o água que era, em que temos cocido um pouco as verduras, já hemos echado uma pastinha de caldo de ave creme, de gallo, isto de pollo, dar um pouco de gosto, e já também temos echado um pouco de sal, muito pouca sal, hein? E agora temos echado aí, vamos esperar um momento, subimos o fogo, hein? Para que empiece a cocer. De momento que empiece a cocer, já o ponemos a um fogo intermedio, hein? Isto dura, mais ou menos, uns 12 minutos, até que se consuma todo o água. Bom, aí está cocido já, vou abaixar um pouco o fogo, o vou colocar ao nível 7, bom, aí está já praticamente consumido o água, vamos deixar um pouco mais de tempo e já o taparemos com papel álvar e esperaremos mais ou menos um quarto de dólar. Aqui a gente vê a lá. Bom, vamos a ver, isto já suena á música celestial, hein, senhores? Isto já é o máximo, hein? O ruidito já apago, a paella, já apago a paella ao fogo, hein? E agora, com papel álvar, o vou tapar. Chegou o momento da verdade. Vamos tapá-lo com papel álvar, aí. Ui, que benés. Vamos usar aí un quarto de dólar ou 20 minutos para que se termine de acelerar. Ya? Bom, aí temos a paella, já envasados os minutos de reposo. Vamos a descubrirla para pasar a probar a música celestial. Música celestial que vamos a comer. Ui, que delícia! Gente, se está de morte, como diz os espanhóis. Como dizem, né? Venga, por dia. Tchau, senhores. Vamos a comer. Tchau, tchau.